Bom gente, uma pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e um caminhão. Isso aconteceu em Brusque e uma câmera de monitoramento registrou o momento da batida. Nós vamos conversar agora com o Alexandre Pereira, que vai trazer mais informações. Pereira, a gente vê ali que um dos veículos invadiu a pista contrária. O que será que teria motivado isso? Ele dormiu no volante? Ele passou mal? O que será que aconteceu, hein Pereira? Uma boa tarde pra você. Céu Danube, boa tarde novamente. Olha só, com relação a essa situação de dormir ao volante, pelo menos isso, testemunhas teriam contado para o Departamento de Trânsito e aos socorristas que estavam no atendimento desta ocorrência, que foi registrada na cidade de Brusque. Dá uma olhada nessas imagens. Eu já estou aqui na redação acompanhando essa situação de perto e apurando mais informações, mas as imagens realmente são impressionantes. Mostra o momento em que um caminhão bate de frente com o automóvel. Este acidente aconteceu ali na Avenida Beppe Rosa, no centro da cidade de Brusque. Os bombeiros rapidamente foram acionados, o carro ficou completamente destruído, uma pancada muito forte. E apesar deste impacto, o motorista estava consciente ali na hora do atendimento, na hora do resgate. Ele foi levado até o hospital para uma avaliação médica, mas realmente essas imagens que mostram esta câmera de monitoramento, elas são realmente impressionantes, né? Mostra o momento em que um caminhão bate de frente contra o automóvel. Testemunhas, repito, teriam contado para os socorristas e pessoas ali que o motorista teria dormido, talvez algo a mais aconteceu, né? Ele estava retornando do trabalho, não se sabe, ainda pode ter passado mal ao volante também, mas de qualquer forma, felizmente, ele está bem. De acordo com informações aqui, ele foi levado até o hospital para uma avaliação médica, apesar dos estragos materiais, conforme a gente viu aí nas imagens da Núbia.